Qual é a importância do deputado conhecer a rotina, as cidades do interior e o que o deputado federal, representando o nosso estado, pode fazer pelas nossas cidades? É muito importante porque o Rio de Janeiro tem uma característica, diferente de São Paulo e Minas, que aqui você tem uma concentração populacional muito grande na área metropolitana. Você tem mais de 70% da população do estado do Rio morando na região metropolitana. Então o interior acaba que fica muito abandonado. Falta política pública, é um absurdo a agricultura no Rio de Janeiro ser responsável só por 1% do PIB. Então acho que sair da região metropolitana, ir no interior, conhecer, como eu estou agora na região serrana, e ouvir as pessoas, ouvir os professores, ouvir os agricultores, ouvir quem trabalha no comércio, no serviço, ouvir essas pessoas é muito importante no que diz respeito a que tipo de política pública você precisa estar aqui. Quando você vem aqui, você vê que a juventude, por exemplo, está sem assistência devida, que falta política cultural, que você não tem uma universidade pública, mas você também estuda que você não tem um hospital público, só tem privado. Você tem que ir nos lugares, você tem que conhecer as pessoas, tem que ouvir as pessoas para saber de que maneira você pode levar para o exercício parlamentar ou para uma disputa de governo o que as pessoas realmente precisam. Você falou em agricultura, a agricultura aqui em nossa cidade, você sabe, é uma das mais importantes fontes de arrecadação do município. O que o senhor projeta ou quais medidas podem ser adotadas para contribuir com o aumento da nossa produção agrícola? E ao mesmo tempo, nós temos aqui um dos principais ativos do município, que é a preservação ambiental, e aí manter essa preservação. Eu acho que tem muita coisa para fazer em relação à produção agrícola. Primeiro, o incentivo é essa agricultura, que é fundamentalmente a agricultura familiar ou pequena e média propriedade. Você tem que ter um estímulo a essa produção, que é muito importante. Teresópolis não tem um serrasa local, você tem que se deslocar até Irajá, que é o serrasa de lá, Friburgo tem. Então, pensar na possibilidade, tem uma serrasa aqui, até para que a arrecadação do município aumente, é muito importante. Melhorar a estrada. Agora a gente está tendo um recapiamento da Teresópolis, Friburgo, mas aparenta ser uma obra muito eleitoral, sem drenagem, uma capa de asfalto muito fina. Você tinha que estar duplicando aquela estrada, fazer um investimento adequado. E as estradas vicinais, as que levam até a BR, que estão em péssimas condições, e muitas vezes você tem uma boa produção, mas você não tem como escoar a sua produção por causa da qualidade das estradas. Então, é muita coisa que você pode fazer. As escolas agrícolas. Hoje você só tem quatro escolas agrícolas. Uma delas até em Teresópolis. Mas só tem quatro escolas agrícolas funcionando no estado inteiro. Então, essas escolas agrícolas podiam fazer com que esse jovem, essa família do campo, tivesse melhores condições de ficar no campo, e também produzir técnica agrícola para ser usada na própria agricultura. Então, é uma quantidade enorme de ações concretas que o poder público pode e deve fazer. O turismo também é uma das principais fontes de renda aqui do município de Teresópolis, aliás, de toda a região serrana, né? E o que tem em mente, o que tem em projeto para o turismo aqui da nossa região? Primeiro que a gente precisa colocar o estado do Rio no século XXI, né? A agenda climática, a agenda ambiental, o turismo que você pode desenvolver nessa região. Você tem o Parque Nacional, você tem o artesanato, você tem a região serrana como tudo, que é uma região belíssima, né? De uma mata belíssima. Você tem que desenvolver o chamado ecoturismo. Você pode trazer gente para casa, você pode ter uma agenda de ecoturismo para o ano inteiro, onde aqueça o sistema de pousadas, de hotéis e de restaurantes da região. Isso é um ativo econômico. Agora, é uma agenda que o governo do estado pode ajudar a prefeitura. O governo do estado pode não só divulgar, como pode criar uma agenda que traga a gente do Brasil inteiro, que traga a gente do mundo inteiro para algo que o século XXI está pedindo, que é a responsabilidade climática e ambiental. Agora, Freixo, um dos principais problemas que a gente tem aqui, em 2011 a região serrana sofreu com o impacto da maior tragédia climática do país, né? Agora, esse ano, nós tivemos aí com Petrópolis também, né? O fragelo aí da população de Petrópolis. E aí fica a pergunta, a gente tem muitas pessoas morando em áreas de risco, essas comunidades que se estabelecem em locais que não podem ser habitados. E qual é o projeto habitacional que tem para tirar essas pessoas dessa condição de risco? Primeiro que a gente sabe que isso não é um problema simples. Não adianta qualquer um aparecer aqui e dizer que vai resolver de forma fácil, porque são milhares de famílias morando em áreas que não poderiam jamais estar sendo habitadas, porque são áreas de risco. Famílias pobres e famílias ricas, né? Porque tem construções de todos os tipos em áreas irregulares, em áreas de risco. Principalmente as pessoas pobres, que aí não tem opção, né? Agora, o projeto Minha Casa e Minha Vida, que foi muito bem sucedido no governo Lula, ele tem que ter uma versão específica para a região serrana. Porque o Minha Casa e Minha Vida para a região serrana significa você construir alternativa de moradia em lugares seguros. E isso tem que estar no próprio planejamento do projeto. Acho que isso é uma coisa fundamental para o próximo presidente da República, o próximo governador, pensarem para cá. Você presidiu a CPI das milícias. Uma grande preocupação da população aqui da região serrana é essa expansão da milícia para a nossa área aí. Falando da questão da segurança pública, a CPI acabou deixando 58 projetos para barrar justamente esse tipo de crime, de modalidade de crime. O que pode ser feito dentro desses projetos que já foram colocados para evitar que essa expansão chegue aqui à nossa região? Olha, eu presidi a CPI das milícias em 2008. Essa CPI que eu fui o presidente levou à prisão 240 milicianos. Todos os líderes de milícia foram presos naquele momento, mas o que você tem que fazer é mexer no poder econômico do crime. Aí tem que ter coragem para fazer isso. A autoridade é filha do exemplo. Você tem que ter coragem, você tem que meter a mão e dizer eu vou enfrentar o crime. Coisa que os governadores atuais do Rio de Janeiro não têm e não tiveram. Você tem que mexer onde eles ganham dinheiro. Você tem que mexer no domínio de território, você tem que mexer no transporte alternativo, você tem que mexer no controle da internet, você tem que mexer de onde vem o dinheiro do crime. Então prende os líderes de milícia, isso nós fizemos na CPI. Mas tem que mexer na fonte de recurso desse crime. E isso ainda não foi feito desde a época da CPI. Isso é muito importante, eu acho que a gente precisa, o Rio tem que ser reerguido, o Rio tem que ser colocado de pé. Não é possível você ter uma recuperação do Brasil sem uma recuperação do Rio de Janeiro. E reerguer o Rio de Janeiro é tarefa de muitos. Então eu estou conversando com empresários, com policiais, com evangélicos, com católicos. A gente tem que ter uma grande unidade, uma grande união de todo mundo, que respeita a democracia, que respeita a lei, que respeita o diálogo. E é isso que a gente precisa, trazer investimento, emprego e renda. Muita gente quer isso. A disputa no Rio de Janeiro não é entre direita e esquerda. A disputa no Rio de Janeiro é entre civilização e barbárie. É entre futuro e atraso. E quem é comprometido com o futuro, quem é comprometido com a vida, tem que estar junto.